Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui, novamente, com o Cyber Club Simulator, um novo simulador onde, basicamente, nele você é dono da sua própria lan house. Pois é, eu já trouxe, inclusive, um primeiro episódio dele alguns dias atrás, o feedback foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like, a galera que comentou pedindo para trazer mais conteúdos. E eu aguardei para trazer esse segundo episódio justamente no dia em que o game está sendo lançado em acesso antecipado na Steam. Pois é, dia 25 de julho ele está saindo na Steam. Eu não sei ainda o valor, porque eu estou gravando esse vídeo antes, mas ele... Olha aqui, cara! No meio da minha intro! Volta aqui! O Lazier Martins está louco, mano! Já que... Mas mal comecei o vídeo e já estou sendo assaltado? Que isso, meu parceiro? Eu acho que o segurança é um bom investimento aqui para o nosso estabelecimento, tá? Rapaz, deixa eu só tirar essa... Deixa eu só tirar essa garrafa daqui, porque se tu sentar... Eu não quero ter que arcar com o teu tratamento médico depois, né? É... Deixa eu aceitar essa galera aqui. Como eu estava dizendo, agora, dia 25 de julho, o game foi lançado na Steam, tá? Pode ser que no momento em que o vídeo tenha saído no canal, ele ainda não esteja disponível, porque... Porque, provavelmente, ele vai lançar na parte da tarde, tá? Então, fica ligado se você já tinha colocado na sua wishlist o game, porque ele lança hoje. Quer dizer, hoje é dia 25, né? Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Enfim, deixa eu aceitar mais um cliente aqui, que a nossa meta para esse episódio é melhorar esses computadores, ou colocar um terceiro computador, até mesmo um console, comprar novos jogos, porque a galera só tem isso aqui para jogar. O jogo do gatinho e um Age of Empires da Deep Web ali, né? É o que eles têm para jogar. Isso aí, eu acho que eles nem estão jogando, mano. Acho que aquilo ali é quando eles estão assistindo o vídeo. Eu não pude comprar nenhum jogo, porque tudo é muito caro. É basicamente um simulador de lan house no Brasil, né? Quem viu o primeiro episódio vai lembrar que a minha primeira conta de luz veio sem pau no primeiro dia. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer sair sem pagar, olha. Quer sair sem pagar, né? Dá meu dinheiro aqui, lazarento. Tentou sair sem pagar, mano. E aí, meu parceiro, vai querer acessar ali o PC? Não? Vai? Aí, vai, pô. Maluco, os caras já estão como? Um segundo antes de... Pera aí, deixa eu ver como é que está o preço do PC aqui. Não, está ok. Acho que uns 10 segundos antes de iniciar o vídeo, o cara já tentou roubar o meu PC. Agora o outro já quer sair sem pagar. Maluco, esse cara está aí faz um tempão. Quanto é que ele já vai dar de grana aí? Opa. Achei que alguém estava roubando alguma coisa. É... Aqui já deu 26, esse aqui está aí, tem 8 dólares. É muito pouca a grana que a gente ganha nesse início. E olha quanto de luz que eu vou ter que pagar. 86 dólares, velho. Eu nem fiz isso hoje em dinheiro aqui. Eu vou ter que pagar tudo isso de luz, velho. Porra, aí é foda, né? É simulador de lan house no Brasil. Aceita esse cara aqui. Vamos ver quanto tempo... Ah, vai ficar pouco tempo, né? Não, é esse cara aqui, na verdade. Vai ficar pouco tempo. Não sei se eu vou conseguir fazer muitas melhorias na nossa lan house hoje, cara. Eu preciso... É que não tem nem como aumentar o preço do PC. As lojinhas aqui já fechou, né? Tem umas lojinhas aqui... Que vendem os PC mais barato. Olha lá, olha lá, querendo sair sem pagar, quer ver? Volta aqui, lazarento. Não, musiquinha do carinha fugindo sem pagar. Dá aqui meu dinheiro, cara. Caraca, mas hoje eu só estou pegando cliente chinelão, mano. Que isso, cara? Mas ninguém quer pagar mais nada aqui. Tenta sair sem pagar pra tu ver. E aí, parceiro? Isso, vamos consumir, vamos consumir. O PC não pode ficar parado, cara. Obrigado. Deixa eu pegar esse salgadinho aqui. A gente também pode vender alimentos. Você tem também dois consoles pra colocar, né? Eu não sei se agora quando eu sair a versão de Assassin's Creed Cipada... Eu não sei se de repente vai ter mais coisas no game, tá? Você pode ter funcionário que, no momento, o único funcionário que eu tenho liberado nessa versão que eu estou jogando, antecipado do antecipado, só tem o segurança. Mas que nos ajuda bastante. E teria, o que seria um funcionário, mas não é um funcionário que é aquele robôzinho que fica limpando o chão, tá ligado? Só que é muito caro e, obviamente, isso vai demorar ainda pra gente ter. Inclusive, se você estava no aguardo de mais vídeos aí do jogo, deixa o teu like, que isso ajuda bastante o canal, né? E ajuda também o vídeo ser entregue pra outras pessoas. Bom, uma coisa que eu reparei é que a iluminação do jogo é muito ruim, só que é muito caro comprar uma outra iluminação. É 250 pau uma outra lâmpada. Fora que se eu botar outra lâmpada... Meu amigo, eu não quero nem ver quanto que eu vou pagar de luz. Imagina se agora, com dois PCzinhos, já está vindo 100 pau a luz aí por dia? Tem também os equipamentos de VR, aquela estação que tu fica pra usar o VR também. Tem, dá pra tu comprar. Tudo isso é muito caro, né? Pô, esse cara vai ficar um tempinho legal, hein? Opa, opa, fechou. Isso, dinheiro na minha casa. Meu Deus, que escuridão que está esse jogo, velho. A noite aqui, ela é braba. E aí, mano, vai querer o PC ou não? Bora! Não quer sentar no salgadinho, né? Entendi. Não quer sentar na batata da onda, né? Opa. Atende aqui. Aí, perfeito. Pô, faltou música no jogo, né? Eu acho que tem música, se pá, no jogo. Ah, eu não tenho como acessar a música aqui, velho. Eu acho que ele tem uma música, mas é uma música de velório, por isso que eu tirei. Tá trazendo... Eles ficam trazendo bagulho pra... Pra consumir na minha loja, velho. Vocês estão de brincadeira? Tem que comprar daqui... Meu Deus, que escuridão, gente. Me perdoe, mas é que tá... Não tem o que fazer, não. Tá de noite. Eu vou... É... Desligar a eletricidade. Vou fechar a loja. E vou pra casa. A lan house, ela abre só às 7 da manhã. Dá pra tu abrir a lan house antes? Mas não entra ninguém. Então, eu vou tentar dormir até às 7. Que, geralmente, ainda leva mais um tempinho antes do... 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 Do cara... Dos primeiros clientes chegarem. Se tu abrir ela às 7 horas ali, 7 e meia, chega a cliente. Vem cá, vamos dormir. Tem como eu escolher a hora? Não lembro. Tem. Eu vou acordar às 7. Acordei 7 e 5 da manhã. Por enquanto, né? Eu acho que não vai ter também, mesmo na versão que vai sair hoje... É... Fome e sede no personagem. Eu acho que deveria ter algo nessa pegada, né? Porque já coloca uma mecânica a mais no game, né? O que você tá vendendo? 15 pau. 232. 235. E 8. Cara, eu posso montar esse PC inteirinho ali. Aí você precisa comprar uma mesa e uma cadeira. Eu monto mais um PC. Ah, eu tenho que pagar a luz também, velho. Tem como eu pagar pelo PC agora? Teve uma atualização que botou contas aqui, né? Electricidade 60 conto? O quê? O quê? Não entendi, mano. Tava 90 e eu paguei... Teve desconto no Pix? Ah, tá de brincadeira. Ainda vem aqui... Eu já não tenho PC. Tu ainda vem avacalhar minha loja, irmão? Vocês estão de brincadeira. Não é possível, cara. Eu já não tenho computador e vocês vêm roubar o... Vamos ver quanto é que tá um PC aqui. Calma. Nossa senhora. O segundo PC 650 conto. Não tem condição. Não tem condição. Pô, eu tinha que montar um PCzinho nível 2, né? Esse monitor tem lá e tá mais barato. Vale a pena comprar. Vale a pena comprar. Acho que eu vou montar um PC nível 2. Eu vou lá comprar. Aquele... No mínimo, aquele monitor eu vou levar pra casa. Só tem que ficar esperto com esses outros caras que ficam aí na volta. Porque eles vêm e roubam um... Um PC que o cara tá usando, no caso, ainda. Irmão. Vem. Espero, sinceramente, que esse monitor aqui não esteja com... Pixel queimado, com coisas do tipo, né? Deixa ele aqui, ó. Deixa ele por enquanto. Irmão, já já vai ter um PC novo aí. Calma, vou tentar montar mais um PC. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Cara, não vai dar pra comprar esse cara aqui. Muita grana. Bota esse mouse no carrinho. Eu vou montar um PC nível 2. Bota esse teclado. Sai, 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 sai. Me dá meu dinheiro. Sai do meu caminho, cara. Tu tá me bugando. Não é possível. O cara tá me bugando. Sai, 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 sai. Caraca, mano. Vocês estavam juntos. É a gangue do não... O que é aquilo ali, velho? Ai, eu posso vender coisa aqui agora, ó. Comprar pra vender. Maluco, eles estão juntos. Eles estão armando. Um me segura pro outro correr. Vocês viram isso? Que chinelagem, velho. O cara ficou me segurando pro outro correr, mano. Canalhas. Aí, ó. Até perdi um cliente agora. Vai lá, irmão. Lá, máquina do fundo. Máquina 2. Lá, máquina 2. Morinha na máquina 2. Bora. Vamos. Passa a frente ali, mano. Vai. Toma coragem. Iniciativa, pô. Manda aquela mensagem pra ela. Isso. Vai lá. Aí. Perdeu. Vai perder lugar. Vai perder lugar. Burrão. Vai perder lugar. Burrão. Burrão. Nossa. Muito burrão, irmão. Muito burrão. Esse cara tá querendo me roubar, velho. Esse cara tá querendo me roubar. 80 conto essa cadeira. Vou tentar montar um PC nível 2 aqui. Nossa, mas eu não quero essa mesa, velho. Sério, eu não quero essa mesa, velho. Tem como eu pular direto pra essa aqui? Essa aqui eu não quero, mano. Pô, essa mesa é muito feia, velho. Com todo respeito, essa daqui é horrorosa também. Essa daqui também é muito feia. É uma mesa do Xbox pra tu botar... Não é possível, mano. Não é possível. Me dá um computador aqui! Cadê o computador? Cadê meu computador, cara? Eu tenho um inventário? Eu não lembro. Eu tenho um inventário. Mano, cadê meu computador? Sumiu o meu computador, cara! Calma, eu tenho um inventário. Eu não lembro que tecla é, mas eu tenho. Aqui. Ah, meu Deus do céu. Jurei que eu tinha perdido meu PC, velho. Eu já não tô conseguindo montar outro, né? Eu perco uns que eu já tenho, mano. Aí, irmão. Pode acessar ali, tranquilo. Ah, peraí. Isso aqui eu posso tirar com o saco, né? No bom sentido, claro. Deixa eu ver. Ó lá. Dá pra tirar com o saco, mano. Peraí, o cara tá querendo acessar o PC ali? É isso mesmo? Não. Irmão, tu vai ficar olhando, cara? Eu vou começar a cobrar por visita aqui também. Os caras entram e ficam parados olhando pros cantos, mano. Aí, daqui a pouco, eu tô aqui distraído e eles me roubam. Ah, a vagabundagem tá assim agora já, mano. Bota esse PC aí. Eu não vou conseguir comprar ele. É muito caro. Essa mesa aqui é horrorosa. Essa mesa aqui, como eu tava dizendo, mano. É um controle de Xbox. Aí tu vai botar o bagulho do Playstation aí. Essa aqui é a mais cara do jogo. Ah, tá. Ah, tá. Não, não, não. Vamos nela. Ela é a mais cara do jogo e é a mais bonita também. Mas quanto é que deu? 1.025? Teclado, mouse e cadeira. Faltou o monitor. Não, monitor eu tenho. Aí. Cara, 1.025 dá. Dá. Dá legal, pô. E se eu botar essa cadeira aqui também? Quanto é que deu essa brincadeira aí? O PC mais caro ou eu não vou poder comprar? Não vou poder comprar. O PCzão mais caro. 1.200? Porra, 1.200. 1.200 é muita grana. A gente tá falando de dinheiro. Dinheiro alto aqui. Caraca, 37 conto esse cara já vai me dar, véi. E quanto de luz que eu tenho que pagar? Ah, 15zão por enquanto tá legal. E aí, meu parça? Como é que você tá, mano? Ô, pessoal. Seguinte, eu preciso que vocês consumam, né? Pô, eu acho que não vai rolar, mano. Olha lá, o cara vendo o jogo dos gatinhos do Star Wars. Mano, eu acho que não vai rolar aquele PC, véi. Tá muito... Eu acho que eu joguei muito alto. Eu joguei muito alto. Vai demorar demais, eu acho. Ó, 46 conto. Tá, eu vou tentar montar aquele PC. Eu poderia... Eu não sei se dá pra vender esses... Esses meus PC aqui depois, mas eu acho que dá, né? Cara, fica um tempão pra nós aí. Chegou mais alguém... Opa, é isso que eu quero. Dinheiros, mano. Olha a cara do Japinha, véi. Bora, bora, bora. Já vou ficar aqui no aguardo já. Acessa aí, acessa aí. 420. Obrigado. Perdeu a vaga, irmão. Mano, eu disse que eu queria montar um PC nível 2, né? Acho que eu exagerei nessa cadeira. Exagerei nessa cadeira, talvez. Fica 1145. Pô, mas também se eu montar um PC nível 2 aqui... Se eu comprar essa cadeira e essa mesa, mais pra frente... Eu não vou precisar trocar a mesa e a cadeira. Porque elas já são o nível máximo. Né? Obrigado, irmão. Eu acho que acaba compensando. Valeu. Acessa aí, paizão. Nossa, 400 e... Calma. Como é que eu vendo... Comidas aqui? Como é que eu vendo comidas? Tem uma bancada, alguma coisa pra comida? Aonde que eu... Coloco essas comidas aí se eu quiser vender? Aonde que eu coloco elas? Tem que ter um funcionário pra... Tem que ter um funcionário pra... Aqui é pra mudar a frente. Aqui é pra... Abrir o outro quarto. Mas aí o outro quarto é a cozinha, será? Será que seria uma cozinha ou é só pra aumentar o tamanho do estabelecimento? Não, porque eu tenho que ter aquelas comidas ali e eu tenho que ter aonde vender elas, né? Parece uma cozinha aqui, né? Eu acho que eu abro uma cozinha. Não diz ali o que que é. Também não diz que é uma cozinha, né? Só diz que é um quarto. Uma nova sala aqui, né? Na verdade. Talvez seja a cozinha, velho. Precisava de uma luz também, mano. Tá horrorosa essa iluminação. Cadeira aqui, 80. Eu economizo 120 se eu comprar essas duas aqui. Quanto é que tá os controles e os consoles? 675 PS5 e o Xbox 425, né? Olha o equipamento que eu falei, a plataforma VR, ó. Aí tem o headset, o óculos, né? E o controle. Opa! Aceita. Pega o pagamento aqui. Quanto é que tem na minha caixinha já? Tem 11 dólares. 489, mano. Vai ser... Vai ser uma luta até lá, tá? Até eu chegar no valor de montar esse PC aí, vai ser uma luta. Mas também quando eu botar esse PC aqui, vai ser brabo, tá? Não aceito menos que botar... O que que você tá indo, irmão? O que que você acha que você tá indo, irmão? Na minha cara, você pelo menos deveria esperar eu ficar no PC aqui distraído, né? Ele já anunciou a fuga comigo na porta, mano. Eles não têm respeito, eles não têm respeito. Não, não. Calma aí. Nesse meio tempo... Vamos aumentar o valor aqui. Porra. Nesse meio tempo eu vou colocar esse cara aqui, mano. Agrega mais valor aqui. Porra, tá aí. Quer ver? Quanto é que é o valor lá agora? 30. Subiu pra 30, pau! Dobrou a hora só porque eu botei um monitor nível 2. Quê? Quanto que dá um PC nível máximo, mano? Cara, dobrou o que eu ganho por hora só porque eu botei. É como se eu tivesse colocado mais um PC. Um monitor que eu troquei é como se eu tivesse colocado mais um PC completo, igual esse daqui. Essa é a aparelhagem toda. Vem aqui, Zé. Nossa, gente. Me desculpa pela escuridão, mas a culpa é do Dev, não é minha, tá? Mano, eu não sei nem onde é que voou o meu dinheiro. Eu perdi o dinheiro. Eu perdi o dinheiro. Cara, o dinheiro caiu pra baixo da terra. Não é possível. Não, é... Não, não. Não, não, não. Jogo, não. Não faz comigo, não, jogo. Esse cara aqui vai dar 70 conto. Não faz isso comigo, não, mano. Onde é que caiu o meu dinheiro, cara? Olha lá. Vem, vem na rua. Eu vou te pegar aqui na rua, vem. Aí. Cara, eu não tô enxergando o dinheiro. Alguém tá enxergando o dinheiro aqui? Ah, meu Deus. Me dá aqui. Ainda não me pagou. Não é possível. O cara pegou o PC... Ah, tá. É o outro. Ainda bem. Se fosse aquele ali, mano, que vai dar dinheiro... Eu já tinha matado esse cara. De novo. Ah, mano. Eu não consigo achar o dinheiro aqui. Eu acho que não tem dinheiro. Onde caiu esse dinheiro, cara? Ainda que seja pouco. Obrigado, irmão. 60 pau. Caraca. Agora eu vejo um horizonte aqui. Mano, pra vocês... Pra vocês que não pegaram, ó. Eu só troquei um monitor. Esse monitor... Já faz o valor da hora disso aqui ser o dobro desse daqui. Ou seja, esse daqui... Em uma hora, fatura a mesma coisa que... Esses dois aqui faturavam em uma hora. E aí, o equipamento completo. Eu não tô nem falando de mudar o PC. PC, né? Só o monitor. O mouse e o teclado. Mano, eu acho que eu vou comprando e já vou montando o outro aqui parcelado. Eu vou comprando parcelado. Vem cá, ó. Manda vir, por exemplo, aqui... Esse mouse e esse teclado. Já manda vir. Manda vir. Já deve dar pra subir pelo menos mais uns 10 dólar a hora. Alan House fechou, né? Aqui fechou. Eu vou... Gente, agora vai ficar escuro porque eu vou ter que esperar o... O super entregador! Lá vem ele. Mano, não me pergunta por que que o entregador é... É esse cara aí, mano. Olha lá. Entra no jogo. Entra no jogo. Entra no jogo. Faz o roleplay aí. Entra no jogo comigo. Vamos fingir que isso é extremamente normal o que a gente tá vendo aqui. Só entra no jogo, mano. Vai lá. Coloca aí. Haja naturalmente. Pô. Deixar aquilo ali no chão pode ser que o... Sirva de isca pro... Pro bandido, né? Pode ser que o bandido queira pegar aquilo ali, né? Os itens que tão ali. Será que não? 475. Eu tô com 475 já... Comprado mouse e teclado. A falta agora... É... O PC em si, né? O gabinete, que aí a gente vai falar de todas as peças que vêm dentro, né? Mais cadeira. Mesa. E o monitor... Eu já tenho, né? Mas eu acho que eu vou... Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar outro monitor preto e vou colocar ali no... No outro PC. Porque aí já vai dobrar a hora também. É como se eu tivesse 4 computadores daquele ruinzão ali. Vale muito a pena, cara. Nossa, vale demais, véi. Um pequeno... Pô, eu achei que ia ser zoado de conseguir dinheiro no jogo, mas... Qualquer upgradezinho já valoriza pra caramba o... O fator ganhar dinheiro, né? Nossa senhora. Gente, hoje tem peça nova no PC. Vamos lá, vamos lá. Tem jogo aí, mano? O que você tem de jogo aí? ZombiCraft. Real Estate Simulator. Quanto tá? 69? Comprei. Você sabe que eu já fiz esse jogo aqui, né? Você sabe que eu já trouxe no canal, né? É do mesmo dev. Você sabe que esse jogo eu já fiz dele aqui, né? Então... Eu tô jogando. Eu vou botar... E vou instalar esse... Ah, peraí. Eu tenho que pagar as contas. Eu vou instalar esse jogo no PC... Do meu PC. É confuso. Não chegou a minha conta ainda, tá? Acho que é porque não deu... Não deu horário ainda. Tá, eu tenho grana pra comprar mais um monitor. Não, não. Calma, calma, calma. Como é que eu instalo o jogo? Como é que eu instalo o joguinho? Equipo aqui. Equipo aqui. Não, não, não. Vamos ver para o inventário. Onde é que eu coloco isso? Eu coloco... Peraí, eu tenho que deixar aqui? Ah, eu tenho... Uh... Uh... Bem feito o negócio, cara. Tá, e quando eu quiser os outros jogos? E quando o cara quiser jogar outros jogos? E aí? Eu tenho que ficar trocando jogos? Não, não é possível. Não, não é possível que eu tenho que ficar... Não. Olha lá, 63... Ah, melhorou um pouquinho a coisa. O mouse e o teclado não melhora muito, mano. O que melhora muito o valor é realmente o... O monitor agrega muito. Vamos ver se aquele cara é rapidão. Não me rouba aí. Só ver se esse cara é rapidão aqui tem um monitor igual. Porra, ele tem o mais caro. Tu tem o mais caro, né, mano? E tu tem outro teclado preto. Ah, não tem dinheiro. Eu vou vir buscar. Eu vou vir buscar esse monitor aí. Eu vou comprar o monitor mais caro, mais barato. Eu vou comprar o monitor mais caro do jogo pagando menos. Ah, tu já tava fugindo, né? Alta! Que ladrão! Canalha! Canalha ordinário! Ali diz quanto consome por hora. Ó, tem todo no... Ah, minha física tá na frente, né? Não, aparece pra vocês. Tá, deixa o meu negócio. Esse cara tá jogando Real Estate Simulator? Não. Eu acho que eu tenho que instalar o jogo. É isso! Tem como eu instalar o jogo? Tem que instalar o jogo, pô. Agora que eu me liguei. Ô, irmão. Quatro horas? Tu vai ficar quatro horas no PC? Ô, louco, meu parceiro. É disso que a gente tá falando. É disso que eu tô falando. É esse tipo de cliente que eu tô precisando, cara. Pô, eu queria só trocar o teclado aqui, mano. Que tipo... Mano. Ali, ó. Instalar. Isso! Não dá pra instalar agora, né? Não, instalado. Peraí. Esse já tá instalado? Tá. Não, não é possível que eu tenha que comprar um pra cada... pra cada PC. Depois eu vou ver se... Quando esse cara não estiver usando aí, se tem... Se tá livre aqui... Pra tirar o CD. E se o jogo vai ficar instalado. Nossa, mano. Eu vou ter que comprar um pra cada... Um pra cada PC. Aham. Quanto que deu aí? Cento e oitenta e nove conto. Fala. Agora. Do homem. Cento e oitenta e nove conto, velho. Porra! Vai lá, vai lá, irmão. Vai lá, vai lá. Firme, firme. Vou te aceitar aqui. Vou lá. Eu vou lá buscar o... Vou mandar vir. Vou mandar vir. Caraca, eu acho que eu vou conseguir sim a grana, velho. Eu acho que dá sim. Eu acho que eu vou... Eu tô melhorando meus PC. Eu não tô nem comprando um PC novo. Ou um terceiro PC, né? Consequentemente, vai acabar... Quando eu for tirando as peças, vai sobrar outro PC. Ele vai sobrar dois PC, né? Calma. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidão. Não consigo tirar esses lixos daqui. E o meu dinheiro aqui, ele... Subiu, né? Foi pro limbo. Tá, irmão. Eu preciso que alguém saia aí. Alguém vai ter que sair. Esse cara vai sair primeiro, né? Não, esse cara pegou quatro horas, velho. O cara pegou quatro horas, irmão. Um já tá setenta. Aqui vai dar cento e vinte conto já. Ainda tem muito tempo cada um, ó. Nossa, esse cara vai ficar um tempão, velho. Tem mais duas... Vou fazer dinheiro pra caralho, meu parceiro. Vem comigo. Agora eu me empolguei, agora eu me empolguei. Agora já era. Cinquenta e seis conto, cinquenta e oito. Agora já era. O cara só no jogo do gatinho. Miau, miau. Meu gato tá com cirrose, gente. Desculpa. É... Ó o Lazer. O Lazer tem que ficar ligado com ele. Porque o Lazer, ele entra aqui só pra roubar. Meter a mão, tu vai tomar. Meter a mão, tu vai... Eu já vou te bater antes mesmo de tu tentar roubar. Porque se tu roubar esse PC aqui, filho do Maego. Esse cara aqui tem... Tem um dinheiro pra caralho. Tá fechado, mano. Ninguém entra mais aqui. Sai. Mas tu ia sair sem pagar? Dá meu dinheiro. Ninguém entra mais aqui. Enquanto esse cara tiver no PC, ninguém entra mais aqui não, mano. Vai pra lá. Lazer nenhum vai entrar aqui, mano. Aí fora, mano. Entra aqui só pra me roubar. Vai roubar. Tira o PC dali. Eu perco a grana que esse cara tem pra me oferecer. Aí, meu parça. É disso que eu tô falando, mano. É disso aqui que eu tô falando, entendeu? Melhorias. Aí, quiser consumir ali, o horário tá caro, tá? Quanto que tá? Quanto que tá? 86 doll a hora. Uh! Caralho, esse cara já vai me dar 200 conto, mano. Que isso, meu parça? Que que tá acontecendo, mano? Do nada. Eu achei que eu não ia conseguir... Ó, o cara todo torto lá na mesa, lá, velho. Que isso? Eu achei que eu não ia conseguir aquela grana, mano. Eu consegui aquela grana só hoje. Só que nesse dia. Nossa, aí. Se bobear... Cara, é que eu não... Mas dá pra botar mais dois PC pra funcionar aqui, tá? Eu vou trocar essas mesas. Depois, quando a lan house fechar. Vou comprar duas mesas melhor. Duas mesas melhor. Agora eu vou trocar. Que aí essas mesas aqui vão vir pra cá. E eu monto esses outros dois PCzinhos meia... Meia bomba aí, entendeu? Que que eu preciso? Eu preciso de mais um mouse. Eu já vou comprar o mouse brabo. Essa é a real. O brabo do brabo. Depois, aí, num próximo episódio, se vocês deixar muito like, a gente monta os consoles, né? Vem no shopping. Gastei dinheiro com esse aqui. Ó lá. Ó lá, chinelão. Ó lá, chinelão. Ó lá, chinelão. O cara ia acessar o PC. Peraí, tu pegou qual o PC? Lixo do caramba. O cara ia usar o PC, mano. Eu já tinha aceitado o cara aqui, véi. Vai mal pela demora aí, irmão. Pô, o cara tá sendo pisoteado lá na rua, lá. É... Compra... Tá caro, mano. Tá caro, mas é um upgrade. Compra primeiro dois mouse. Desse. E dois teclados desse aqui. Manda vir. Eu já vou mandar pro nível máximo. Os periféricos. Depois a gente... Depois a gente investe no PCzão. Aceita aí. Não, tá tranquilo. Nós tamo grande. Nós tamo grandão. Tamo graúdo. Cadê o super entregador? Lá vem ele. Ele tá vindo. O homem tá vindo. Opa! Alguém quer acessar esse PC aqui. Calma. Esse aqui tem que aceitar. Duas horas? Tá bom. Então, no mínimo, R$122. Ah, mas eu esqueci desse detalhe. Bota no meu inventário isso aqui. Pega. Meu inventário tá full, é? Deixa aí. Já tava indo embora sem eu pegar o bagulho aqui, cara. Tá de sacanagem. Caralho, tecladão RGB igual o meu aqui, ó. Que isso, velho. Mais FPS? Com certeza vai ter mais FPS. Agora já era. Mais FPS, com certeza, mano. Cara, eu acho que esses aí vão ser os últimos clientes, provavelmente. Vou meter a... Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha que lixo. Ah. Cara. O meu dinheiro não tá preso aqui em cima, não? O jeito que esse dinheiro voou foi diferente, tá? É... Troca. Irmão, dá pra tu parar de pisar em cima do bagulho aí? Obrigado, cara. Tira esse aqui. Larga ali. Já, já eu monto. No próximo dia eu vou montar esse PC aí. Ah, eu vou montar esses dois. Eu vou tirar essa mesa aqui. Vou comprar duas mesas e eu vou botar mais dois PC. Ah, mas eu tenho que comprar PC também, né? Tenho que comprar o PC, PC mesmo, né? Olha aí. Vocês querem acessar essa hora, mano? 182 conto a hora. Maluco. O que que é isso, cara? Porra, devia ter colocado o teclado e o mouse ali. Ia subir muita coisa de diferença. O valor. O que é isso, mano? O agrega... Cara, eu não sei nem se eu... Eu tenho... Eu não vou... Esse aqui eu vou vender, né? Vocês estão ligados. O que é que deu aí? 91 aqui. Ele ficou só meia hora. Esse é o problema. Isso, cara. Pode ficar 10 horas. Pega 10 horas. Pega 10 horas. Uma horinha. Uma horinha. 182 conto, pelo menos. No mínimo, 182 a gente vai faturar. Maravilhoso, cara. Esse PC aqui tá valendo a pena. Agora, agora... Agora dá pra investir numa luz, né? Pô, agora eu vou ter que comprar uma luz com todo respeito. Eu nem sei se essa luz presta, velho. Mas eu já vou mandar vir. Vou ter que mandar vir. Tá horroroso a iluminação disso aqui, velho. Tá muito ruim a iluminação. Vem aí o super entregador. Ah, vem ele. Ah, eu tenho que esperar o homem chegar aqui. Tentar fugir vai apanhar. Se tentar fugir vai apanhar. Pega o cacetão na mão aqui, meu parceiro. Acabou a paz pra vocês. Fica ligado. Aqui. Ah, melhorou um pouco, né? Ah, aqui a área dos PCs já melhorou um pouco. Ah, mas dá pra melhorar. Dá pra trazer mais pra cá, ó. Ah, não é possível. O cara entrou... Essa hora da manhã, mano. Nem é da manhã ainda. É meia-noite. Entrar na loja é pra cometer um 5-7, mano. Isso aqui é Brasil total, mano. Simulador de lan house brasileira. Extremamente caro o preço dos PCs. A luz é um assalto. Tu é assaltado também toda hora aqui no jogo. Cara, vocês estão ligados que é o melhor mouse, melhor teclado, melhor monitor. Falta só o melhor gabinete, né? O melhor CPU. Ah, não é possível que tu vai tentar sair sem pagar, mano. Não é possível. Olha quanta grana. Se eu não tem 89 conto, o cara ia meter essa. Não é possível, mano. Que lixo, mano. Até muito lixo, irmão. Tenha um pouco mais de respeito pelo trabalhador brasileiro aqui, honesto. Aí. Trazer mais um daqueles monitor ali. Aí eu vou ter dois PCs baludo. Coloca o mauzão aí. Tá. Deixa eu ver o negócio. Eu só posso ver os jogos que estão instalados. Tá, mas aí já era. Tu compra uma vez, acabou. Tu compra uma vez, acabou. Já era. Já era. Só pode comprar uma... Nossa. Eu tenho que instalar. Tenho que comprar um jogo pra cada coisa. Cara, é... E se eu, por acaso... Meter o louco agora? Eu tô com 600 conto, né? Manda vir. Manda vir. Próximo passo é a mesa. Próximo passo é a mesa. Caralho, o PC fica embaixo da sujeira. Não faz nem sentido isso. E tirar essa sujeira do chão aqui. E como é que compra o bagulho? Onde é que compra o bagulho pra limpar a loja? Vem, super entregador. Pensando bem, até é bom que chegue um horário que pare, né? De vir cliente pra tu poder... Organizar o estabelecimento, né? Agora o preço dos dois está extremamente alto, os PC. Cara, no início do vídeo, era 15 dólar a hora. 15 conto a hora. Olha quanto que eu tô recebendo por hora. Esse aqui tá 191, esse 182. Por quê? Qual a diferença? Ah, um tá com o jogo instalado. Um tá com o jogo instalado e o outro não. Tá, aqui nós temos... É... Dois PC, né? Pra vender. Calma, eu tenho alguma coisa no meu inventário? Eu vou colocar isso aqui no chão. Não é possível, mano. O cara não tem nem vergonha, mano. O cara não tem nem vergonha comigo aqui, fazendo melhorias na loja, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Vocês são muito inocentes. Achou mesmo que ia conseguir, cara? É... Aqui. Aí. Dá pra botar na parede, velho. Dá pra botar a parede de madeira. Que isso? Agora eu preciso limpar esse chão aqui. Eu não sei como é que eu faço pra... Limpar. É... Tá, é isso aí. Vamos apagar aqui, né? Desliga aqui. Nossa, a conta de eletricidade tá como? Essa conta aí, a hora que eu tiver que pagar, meu amigo, vai ser um rombo financeiro. Eu nem tenho dinheiro pra pagar a conta. Eu vou ficar negativo. Ah, esqueci da conta de luz, mano. XXX Private Show. Vocês viram ali? Não? Nem vão ver, porque não tem o que fazer ali, mano. Não dá pra entrar ali, eu acho. Vou dormir. Mas é mais um dia. Caraca, foi muita evolução até agora, tá? Dorme até as sete, tranquilão. Isso. E vamos lá. Minha casa fica aberta. Não tenho o que roubar, né? Que vão roubar a minha cama. Hã? Aí. Dá pra entrar aqui mesmo, né? Não dá, mano. O que que você tá vendendo aí? Uh... Cara, aí tu foi troll demais, mano. Olha quanto é que tá o bagulho. 393. Eu paguei 550. Olha o mouse mais caro. Olha o mouse mais caro. 48 conto. Vem. Eu vou voltar aqui e vou comprar aquele monitor. Tá muito barato. Tá valendo muito a pena. Mano. De 550 por 390 e poucos. Aí o dinheiro do cara. 129 conto. Caralho. Deus é bom, mano. Deixou meu dinheirinho ali me esperando, cara. Tava bugado no chão, velho. Quanto de gorjeta que tem? 18. Deixa eu ver as contas. Pô, cara. Era o dinheiro das contas, mano. Aí começou a melhorar minha nota, hein. Cara, deixa eu te falar. Não tá vindo a conta de luz, mano. A conta de luz não tá vindo, velho. E aí, como é que faz? Eu devo começar a me preocupar. A hora que vir, vai vir. Olha lá. A hora que esse bagulho... A hora que essa conta chegar, meu amigo. Vai doer. Aí. Tá. 182, 191, né. Sei lá. Pô, pior que eu acho que tá valendo. 182 pra 191. Dá 9 conto por hora. O que eu faço é o PC funcionar 10 horas por dia. Dá 90 conto. Já paga o jogo no primeiro dia. Porque o preço que eu paguei no jogo foi 60 conto. Compensa pra caramba, hein. Compensa pra caramba comprar o jogo, tá. E é isso. Eu tô tentando limpar. O bagulho vai sujar mais, mano. Já tô com quase a grana pra comprar o monitor lá. Eu vou comprar o monitor pra deixar ele garantido. Esse daqui eu vou vender. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que guardar, cara. A PNG do bagulho sai pra fora do PC, velho. Vaza a tela, tá ligado? Se liga, quando tiver o cavalinho, a imagem chega a vir aqui onde tá o monitor, o gabinete, velho. Temos duas mesas pra comprar, né? Acho que é 200 e pouco cada uma. Bom, infelizmente tá... Ou felizmente tá ocupado aqui, né? Onde é que eu posso vender isso aqui? Vai pagar. Quanto? 382. Maravilhoso. Ficou uma horinha. Bora, mano. Bora. Outro vai roubar, outro vai... Isso aí. 4 horas, mano. Tá aqui. Tá aqui. Esse cara já tem que me dar 358, mano. Esse cara vai me dar o monitor. Esse outro vai ficar 4 horas, mano. 4 vezes 182. Pode botar aí quase, quase 800 conto, mano. 700 e pouco ele vai me dar. Olha lá, olha lá o que eu falei, ó. Olha o PNG, o cavalo saindo pra fora da tela, ó. Meu amigo. É só ninguém tentar roubar. Mano, não rouba, na moral. Não rouba. Nossa, ele tá muito caro que vai roubar. Acho que eles não roubam quando tem gente usando. Só antes do cara sentar ali pra... Vamos lá comprar rapidão. Rapidão, pega esse... Mano, esse monitor tá valendo demais. Não tem como deixar passar. Eu preciso pegar ele. Tem que comprar ele. Pô, eu economizo muita grana, velho. 100... Ah lá. Ah lá. Tentando sair sem pagar. E nem ficou toda hora que ia ficar, né? Não, ficou sim. Esse aqui... 575 conto. O cara ia me roubar, velho. Ele não ia me pagar. Mas também quem é que... Mas também quem é que vai no Malan House e fica... Chega a gastar 575 conto no mesmo dia. Nem tem como, cara. Nem tem como. O que esse cara tava fazendo, velho? Aí. Manda vem. Duas mesas. Eu tenho que comprar duas cadeiras agora também, mano. Pra outra... Pra outra... Não, as cadeiras já tem, né? Não, mas eu tenho que comprar duas cadeiras melhor. Meu Deus. Os caras tão me tacando dinheiro na cara aqui, velho. Take my money. Shut up. Vem cá. Na cadeira. Bota duas aí. 400 conto. A meta é 400 conto agora. Opa, chegou a minha entrega. Valeu, super entregador. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Calma, tá certo, né? Tem que ficar pra cá. Não, mas isso aqui não vai ficar aqui. Agora que eu me lembrei. Para, super entregador. Fica aí. Obrigado. Irmão. Eu vou aceitar. Eu vou deixar pra fazer essa troca no final do dia. No final do dia. Aprovei. Manda vinha aí pra mim. Tá faltando grana? Ah, 378. Ué. Não deu tempo. O cara desistiu. Foi mal, mano. Agora eu vou aceitar porque eu preciso do teu dinheiro. Urgente. 12 segundos. Tu vai ficar 12 segundos? Cara, o outro já é 725. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu já tô com 1.100. Eu já tô com 1.100. Que isso? Caralho. Ah, não é possível. Tem que ser o Lazier Martin. Sempre ele. É sempre... Tem que ir com as mãos desse cara, mano. Tem que ir com as mãos do maluco lá, velho. Pô, irmão. O que que aconteceu aí? O cara não tá legal, velho. 4 horas. Aprovei. Aprovei. 4 horas. Eu vou ficar milionário hoje. 1 hora e meia. Eu vou ficar muito rico, velho. Não é possível. Cara, eu já posso montar mais dois PC aqui, velho. Mano, eu vou ter que esperar fechar a Lan House. Quando fechar a Lan House, eu vou... Eu vou fazer toda essa montagem aí. Essa troca dos PC. Porque eu não posso perder dinheiro. Deixa eu fazer dinheiro aí, ó. Eu comprei as duas cadeiras? Não paguei ainda, né? Cara, é... Faz o seguinte. Manda vir as duas cadeiras. Agora a gente vai ficar milionário. Quando eu botar essas cadeiras e botar aquele PC aqui... Mano. Vocês não tão entendendo o que que vai acontecer aqui. Mas vocês não tão entendendo. Lá vem o super entregador. Só o que eu gastei aqui, aquele cara vai me dar ali agora. Em dinheiro. Ô, 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 ô. Os caras tão levando a bagulha embora lá, mano. Tá levando a caixa embora. Mas cuidado com a minha cadeira aí, pô. Tá. Gente, acabou. Vou começar a fazer a troca aqui agora. Esse PC aqui, no momento... Não está mais utilizável. Infelizmente, esse PC não está mais utilizável... É... Por hoje. Só no dia seguinte agora. Ah, tem a cadeira aqui. Traz essa cadeira pra cá. Pega essa mesa... E coloca ela mais ou menos aqui. Por enquanto, ainda... Pô, ainda vale a pena? Eu... Eu... Ou eu compro mais duas mesas? Acho que eu vou sumir com essas mesas daqui, mano. Já vou comprar as mesas mais baludas. Cheguei por enquanto. Esse cara aí, quando eu terminar... Eu vou deixar bem coladinho. Porque depois eu vou botar um pouquinho mais pra ali essa mesa dele aí. Botar um pouquinho mais pra lá. Calma. Aí... Aqui. Essa mesa aqui, a outra, eu vou botar mais pra cá. Acho que até que dá pra botar mais pra lá ainda, mano. Dá até pra eu montar essa daqui já aqui, né? Desse lado aqui, ó. Não vai atrapalhar. Ô, irmão. Preciso que... Preciso que você saia. Puta, são nove horas, velho. Dá... Dá pra pegar mais grana ainda. Tem que ficar retinho na parede. Deixa eu ver. Tá. Depois isso aqui eu vou comprar, né? É... Ah, olha aí, mano. Logo tu, mano. Eu tinha tanta... Tanta fé em ti, velho. Só porque tu ia... Eu ia me dar lá, ó. 767 conto. Tinha tanta... Tava botando tanta fé em ti que tu era um cara do bem, mano. Que ia ficar quatro horas e ia embora sem pagar. E, pô, aí tu foi sujo comigo, mano. Tem que agir de... De... Entendeu? Seja correto, mano. Caraca, olha aquele PC ali. Mano, quanto que vai ser a hora nessa máquina aqui agora? Tô curioso pra ver o preço que vai ser nessa máquina aqui agora. Isso sem nenhum jogo instalado. Sem nenhum jogo instalado. Quando eu instalar o jogo, eu quero ver. Olha, mano. Nem vi quanto dinheiro tu me deu. Quanto que é meia hora. Amigão, já vai. Já vai liberar essa máquina aqui se você esperar. Um pouquinho. Eu já faço a grana do outro PC só no atendimento aqui agora. Aí. Quanto? Quanto que tá essa máquina agora? Quanto que tá essa máquina? Cadê? 265 conto. A hora. Tem jogo instalado. Imagina quando tiver que... Olha isso! Que isso? Estou provendo, hein? Pô, e se eu botar essas luzes aqui em cima dos caras, velho? Tipo aqui, ó. Vou ter que botar dobrada, né? Luz aqui e luz aqui depois. Essa aqui eu vou vender. Tem mais um mouse aqui ainda. Valeu, irmão. 1400. 1400. Compra pra mim aí mais duas mesas. Não, pra mim... Não é possível. Mal botei o PC na loja. Mal botei o PC na loja. Eu já tava vindo fazer isso, mano. Impressionante. Acabei de botar o PC aqui, velho. Inacreditável como é que é o Brasil, né, mano? Ser brasileiro é brincadeira, velho. Eu comprei esse aqui, né? Eu não comprei esse, né? Vocês tão pensando no que eu tô pensando? Não. Calma. Eu preciso de mais dois desse aqui? Opa! Obrigado, meu querido. Forte abraço, meu guerreiro. Volta aí. Volte sempre aí. Deixa eu ver. Eu tenho só um mouse, né? Eu preciso de mais um mouse. Eu quero montar... Agora a gente vai começar a organizar. Gente, agora eu vou... Agora eu vou organizar isso aqui. E aí eu já... Antes de comprar... Eu já... Deixa primeiro ter noção do que que eu vou... Do que que eu vou comprar. Ah, eu consigo me abaixar. Tá. Aonde eu vendo essas tralhas aqui? É isso que eu tenho que achar aí. Onde é que eu vendo? É... Não dá pra tirar, né? Larga aqui. Larga aqui. E provavelmente eu vou ter que mexer naquela mesa ali de novo, velho. Isso eu tô com muita coisa pra vender, cara. Nossa, eu preciso vender tudo isso aqui. O que que é? Essa cadeira tá contando como componente. Tá louco, mano? A cadeira não tá nem conectada no bagulho. Aí. Agora a gente vai montar certinho aqui. Aí. Pega aqui e coloca aí. Ah, mas isso aqui tá torto que é horrível, inclusive. Aí. Onde vai ter deixado a cadeira por último? Realmente. Porque ela tá atrapalhando legal aqui. Tá. Aqui é mais um PC. Nossa, tá horror... Horroroso de torto isso aqui. Que isso? Olha o que eu fiz. O cara vai ficar com... A coluna toda fodida sentada nessa cadeira aqui. Aí. Aí. E depois a gente coloca... Não. Ainda tá torto. Coloca aqui. O... 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 O gabinete vai ficar aqui, né? Inclusive... Já vem pra cá, gabinete. Esse aqui é o primeiro PC que tá na posição correta agora, né? Montado na posição correta. Aí, ó. Completaço. Bom, já organizei a outra mesa ali. Agora vamos fazer o seguinte. Vem aqui. É... Putz, mano. Eu precisava comprar quanto dinheiro eu tenho? 1.700? Mano, dá. Dá. Dá pra investir. Dá pra investir aqui, ó. Manda vir um brabo. Um PCzão brabo. Um PCzão brabo. Mouse. Eu precisaria de mais um pra botar quatro, né? Mas eu vou montar primeiro o terceiro. Eu já tenho esse mouse. Me vir mais um teclado desse aqui. Uma mesa dessa aqui. Quanto é que já deu? 1.500. Putz, vai faltar pra cadeira. Vai faltar pra cadeira. Cadê a cadeira mesmo aqui? Ai, não vai dar. Não vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim. O problema é que eu vou ficar sem dinheiro pra apagar a luz, né? Ficar sem dinheiro pra apagar a luz. Aí. Cadê a cadeira? Aqui, ó. Aqui tá faltando a máquina, no caso, né? Mas já vai vir. Já tá chegando. Já tá chegando. Na verdade, vem tu pra cá. Fica tu aqui. Pô, agora eu tenho que instalar de novo o jogo, né? Não, peraí. Nossa, eu instalei naquele PC bosta ali, né? Que eu vou vender. Agora fudeu. Vou ter que comprar tudo de novo. Olha... Esse monstro aqui, cara. Tá porra, mano. Olha ali. Eita. Bicho é graúdo, rapaz. Fica aqui por enquanto. Irmão, o que que você tá fazendo parada olhando aí pra minha mercadoria? Você tá querendo? Fala pra mim. Tá querendo arranjar confusão? Tá querendo dar umas cacetadas já, véi? Eu sei que aqui depois vai abrir, tá, gente? Aí depois eu mexo e troco as coisas de lugar, tá? Mas a princípio... Mas a princípio... Não, eu poderia até botar essa máquina aqui e depois botar outra do lado aqui. Dá, né? Dá duas, pô. Então depois eu vou ter que mexer naquelas ali. Mas isso aí vai ser próximo episódio. Não agora. Coloca aqui. Deixa eu ver se tá retinho. O que veio antes, né? Não muito encostado e também não afastado. A gente tem que ganhar espaço, entendeu? Porque aqui é pequeno. Aí coloca... Aqui. Vem aí pra nós. Eu tenho, se eu não tô louco, um mouse no meu inventário. Que é o do mais caro, né? E aí, por enquanto, deixa essa máquina aqui. Tem que comprar mais uma. Aí. É... Falta a cadeira, né? E aí nós já temos três máquinas aqui. Três máquinas funcionando. É, isso aqui... Vem. 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 Não dá, né? Não dá, mas vai dar. Eu vou vender isso aqui tudo, cara. Vou nem montar esses PC aqui. Não, porque agora nem compensa montar. Porque eu já tô... Eu já tô... Eu tô montando rápido os PC. Olha lá. Olha isso, cara. Num dia. Pô, eu devia ter... Deixado essa luz de... Meu Deus, mano. A hora que a conta de luz chegar, meu amigo. A hora que a conta de luz chegar, fodeu. Eu quero ver pagar. Eu quero ver pagar. Pô, eu nem ia. Eu nem ia fazer mais um dia. Mas eu quero... Só ver. Só olhar. Vai espiar pra ver quanto que eu vou fazer de dinheiro no dia seguinte. Oi, esse cara entrou na parede. Eu vi, tá? Eu vi. Eu vi isso, mano. Tô indo dormir três horas da manhã. Cara, já faz o seguinte. Já acorda às oito, já. Acorda às oito. Bora. Sem perder muito tempo. Acorda às oito. Que a gente já chega, já abre. Já vai entrando o pessoal na lan house. Corre em pleno movimento o dia já. O pessoal na lan house como? Já desesperado, esperando eu abrir a lan house. Quanto? Quanto? 639 pela metade do preço, mano. Isso aqui tem... É roubada essa merda, né? Acabei de comprar um por 1.200. O bagulho tá por 600 conto. Eu vou comprar. Lembra que eu falei que tava faltando comprar um? Vou comprar. Vou comprar. Não tá faltando mais. Alguém vem aí jogar uma hora. Uma horinha. Ó, só pra ver quanto é que tá o PC aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá o PC novo. 265, 251 e 301. Tá? Esse aqui provavelmente é o que tá com a máquina ruim. Eu vou botar a máquina boa agora ali, né? Gente, eu tenho que descobrir onde é que eu vendo essas coisas, velho. Calma. É pra esse cara aqui. Irmão. Não tem como eu te vender. E tu só pra pagar a conta, né? Cara, não tem contas pra pagar. Bugou a minha conta de luz. Mano, aonde que eu... É lá naqueles caras lá? Não tem como eu vender? Calma, vocês tão querendo acessar já, mano? Pô, desculpa aí, velho. Desculpa aí, foi mal aí, pela demora. Três horinha. Três horinha e qual? Porra, três horas no PC. 900 conto. Esse cara vai me dar 900 conto. Esse cara ficou 12 segundos, velho. O cara pagou 50 conto pra usar 12 segundos o PC. 12 segundos. Meu amigo. Tá bom. Isso, galera. Vamos, vamos... Quanto tempo? 30 minutos. Tá, 30 minutos nessa máquina dá 100 e poucos conto. É que é nesses caras que eu vendo, cara. Onde que eu vendo? Eu posso vender mercadoria pro cara? Ah, eu boto aqui. 10 conto. Tá. Aí eu chego lá, o cara levou minha máquina. 125. Tá, 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 tá. Chego aqui, o cara levou o PC mais caro que eu paguei, 1.200. Deixa eu até ver, né, mano? 3 horinha. O cara pegou 3 horas no PC brabo. Tá, seguinte. É, vamos vender. Não tem como vender isso aqui. Mesa? Não é possível que não tenha como... O que o cara tá jogando ali? Age of Empires? Tem umas máquinas bravas pra caralho e não tem jogo, né? Cara, e essa mesa aqui? Deixa eu ver se eu consigo vender pro cara. Eu acho que não tem como vender a mesa pro cara. Aqui tem? Não tem. Tu bota a mesa em cima da mesa, mas a mesa tem que ser uma por uma, né? 631. Vou lá comprar a máquina já. Vou lá comprar o monstro. Não tem espaço pro mouse. Aqui de dois em dois. Aí, obrigado. Já, já pede a máquina aí rapidão pra eu te aceitar já, mano. Vai lá. 900 conto esse cara. Vem. Eu vou pegar o dinheiro dele aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai. Não, 900 conto foi o último pedido que eu peguei. Meu amigo, que isso. Eu tô com 1.500 já. Maluco, eu tô com 1.500. Tentar roubar alguma coisa aí vai tomar pipô. Vai, irmão. Tá na mesa. O bagulho tá na mesa, irmão. Ah, eu não consigo pegar mais. Bugou o meu teclado. Não é possível. Não é possível que o meu teclado bugou. Perdi dois teclados. 250 conto. Perdi. Vamos ver se eu perdi, né? Às vezes eu não perdi. 30 minutos. Obrigado. 1.400 conto. Faltando o quê? Comprar outra máquina, né? Cara, eu já vou trocar essa aqui, então. Eu sei que o ideal é trocar aquela outra, mas essa aqui tá de bobeira. Aquela ali tá sendo ocupada, então. Já troca agora. 4 horas. Mano, 4 horas no PC de 300 pau. 4 horas. O cara vai me dar 1.200. 1.200, meu querido. Fora que eu vou botar esse aqui só pra matar tempo, né? Porque agora eu já vou mandar vir a máquina braba. Vem. Vem a braba. Manda vir. Manda trazer. Manda largar aqui. Traz... Traz... Traz pro pai. Aí. 3 horinhas ali. Gente, desculpa aí pela sujeira na loja. Mas é que eu tava focando em ajudar e a melhoria dos PCs, né? Ou será que tem um limite pro cara, mano? Ele não... De repente o cara não pega mais produtos durante o dia, né? Carrega aí, mano. Ah, agora já era. Agora já era. De repente eu tentei vender muita coisa. Não sei se de repente tem um limite pra comprar, né? Com essas mesas eu vou ter que vir um pouquinho mais pra cá. Vai ficar quase acavalado aqui em cima da minha mesa. Ou eu posso jogar tudo pra esse lado aqui também, né? E aqui depois eu coloco uma... Uma... Uma estação de VR aqui. E uma estação de VR aqui. Ou duas, né? Porque a estação de VR é menor que a mesa. Coloca duas aqui. E coloca duas aqui, ó. Entendeu? E aqui coloca os PCs. Aí aqui no... No fundo da loja coloca um console de cada. Sei lá. Não sei. Depois eu vou ver isso daí. Eu não sei como é que é pra... Se a ampliação é a cozinha só. Ou é a cozinha e tem mais um espaço pra botar mais coisas ali. Aí seria maneiro. E aí, cara? Obrigado pelas notas. Mais alguém? Opa! Meia horinha. Aqui já tá 700 conto. Aqui 600 conto. Nossa! Assim vai ser muito rápido. No próximo episódio eu vou comprar tudo full já. Aí, o melhor PC aqui. Melhor PC aqui. Melhor conjunto, né? Aqui. Tudo full, tudo full. E aqui vai ficar tudo full com o PC que eu comprei do perigo, né? Olha lá. Acho que eu vou meter mais umas lâmpadas aí. Pelo menos mais uma. Meu querido, me veio mais uma lâmpada aí. Pelo menos uma. Opa, obrigado. 132. E a gorjeta tá quanto? Tinha 548 conto de gorjeta. 548 conto de gorjeta. Vocês entenderam? Eu preciso repetir mais uma vez? 540 conto de gorjeta. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Aí, nós te posso. Obrigado, mano. Para de esfregar o dinheiro na minha cara, mano. Eu quero dinheiro, mano. Não precisa enfiar o dinheiro na minha cara desse jeito. Não. Taca. Taca na minha cara. Pode tacar dinheiro e dinheiro, mano. Taca teu dinheiro na minha cara, meu parceiro. Bora. Joga esse dinheiro para mim. Aí. Vou aceitar o pessoal aqui. Um morinha. Um morinha. Que é só o que vocês vão pegar mesmo agora, né? Isso, velho. Diz que eu tô... Pô, mas essa luz aqui agora ficou estourada. Senti, né, mano? Deixa eu até testar. Aproveitar que tu tá aí no PC. Deixa eu testar e botar na cantola aqui, ó. Cara, muito estourada essa luz, velho. Vou botar tipo aqui, ó. Mais ou menos isso. E como eu vou botar na parede? Tipo, tirar daqui. Não. Vamos colocar outra mais ou menos. Aqui, ó. Ô, irmão. Agora tu me fudeu. Aí. Calma. Coletei o dinheiro. Consegui. Aí. Cheio de lixo aqui, velho. Obrigado. Pega aí. Aqui. E aqui. Gente. Deu, né? Deu, né? Não é possível. Olha o tamanho da evolução que a gente tem. Eu tenho que comprar o bagulho pra limpar esse chão aqui, velho. Né? Eu acho que é uma prioridade aí pro próximo episódio. O bagulho aqui limpa. Onde é que eu compro aquela caixa de ferramenta? É uma caixa de ferramenta que a gente compra. Não sei onde é que é que compra ela. Isso aqui serve pra limpar também. Pô, agora já tá. Se pá, tá na hora, né? Eu tô com 5 mil. Fala agora. Fala agora. Caralho, ele liberou pra comprar mais dois espaços de loja. Olha o cara entraçando pra roubar, irmão. Volta aqui. Olha como é que tá a frente da minha lan house. Meu amigo, deixa eu te contar uma história. Essa lan house começou humildona e tá terminando desse jeito aqui. É realmente o que eu pensei. Mano, eu tive que fazer um corte aqui agora que eu parei. Começou a dar uma barulheira no telhado, em cima do forro da casa. Que porra é essa? Tem alguém tentando invadir. Não é que tinha faltado água. Passamos o dia todo sem água e a água voltou. Agora começou a encher a caixa d'água e começou a... Caralho, parecia que tavam quebrando o telhado pra entrar por cima da casa, mano. Bagulho bizarro. Aí. Olha como está a nossa lan... Mano. Outro patamar de lan house, né? O bagulho ficou meio cyberpunk, né? Ficou meio estilo cyberpunk isso aqui, cara. Pô, como é que eu consigo isso aqui pra limpar o chão, velho? E o meu robozinho, hein? O cara trouxe? Eu nem vi se ele trouxe. Não tem caixa de ferramenta pra vender aqui, não. E o... Ah, tem que contratar o cozinheiro. Acho que no próximo episódio a gente contrata os funcionários, mano. No próximo episódio a gente vai contratar os funcionários. Cadê o meu robozinho? Cadê? Ele só... Ele vem trabalhar no dia seguinte, é isso? Não tô vendo meu robozinho. Ele não tá limpando nada. Nossa, aqui a gente precisa de uma lâmpada. Que urgente, velho. Urgente a gente precisa de uma lâmpada ali. Aqui também precisamos de uma. Bem na porta aqui, ó. Isso, olha lá. Pô, eu acho que a moral é colocar assim, ó. Em vez de colocar desse jeito. Eu acho que a moral é colocar daquele jeito lá. Enfim, bom, gente. Olha aí como é que ficou. Os melhores computadores possíveis que tem pra montar no jogo a gente tem. Melhor cadeira, melhor mesa, melhores periféricos, mouse, teclado, melhor PC, melhor monitor. É isso aí. Isso aqui tudo eu vou vender. Vou me livrar. E aí no próximo episódio eu tenho que descobrir onde é que eu consigo. Deve ser naqueles carinha aqui, né? Deve ser nesses carinha que fica aqui, velho. Certeza que é. Mano, onde é que eu pago a luz, cara? Irmão. Não entrou pra roubar. Esse cara entrou pra roubar. Não vou nem esperar. Já matei antes. Fecha. Caraca, tá ficando diferenciada. Tá parecendo uma barbearia essa porra aqui, mas tudo bem. Tá ficando diferenciada na sala house. Ainda finalizei com 1.600 conto no bolso. É aqui. Com certeza é aqui. Um desses carinha deve vender... Deve vender o bagulho que eu preciso pra limpar a loja. Tirar, consertar as paredes, o reboco, tudo ali. Bom, gente. Deixa o like aí pra mais conteúdos do game. Lembrando que ele, se ainda não está disponível nesse momento na Steam, é porque você está assistindo o vídeo assim que ele saiu no canal. E geralmente a Steam lança uma atualização às 2 horas da tarde, que é provavelmente quando o jogo vai estar disponível pra comprar. Ou pode ser que ele já tenha saído antes, tá? Então vale dar uma conferidinha. Se não saiu ainda, aguarda que daqui a um pouquinho ele vai estar disponível, tá? Deixa o like pra mais conteúdos aí de Cyber Club Simulator. Valeu, tamo junto.